Boa tarde a todas e todos. É para mim uma honra dar início à quarta sessão do Colégio de Estudos Globais, primeira de 2020. O meu nome é Tiago Pires Marques, sou investigador do Centro de Estudos Sociais, integro a coordenação desta iniciativa ao Colégio de Estudos Globais, juntamente com as colegas professora Maria Paula Menezes e Irina Vélico, e em nome desta equipa quero saudar o professor José Sede Sousa, nosso convidado para esta sessão, que muito nos honra com a sua participação. Quero saudar também o diretor do SES, professor António Sousa Ribeiro, que fará a apresentação da sessão, a Presidente do Conselho Científico, a professora Adriana Biano, e o nosso caro diretor emérito, professor Boa Ventura de Sousa Santos, e saúde também, obviamente, o público. Sei que estamos a ser seguidos em vários continentes e, portanto, envio uma palavra especialmente solidária para todos e todas que, nesta época difícil, atravessam particulares dificuldades. O nosso pensamento aqui no SES está com eles, muito em particular. E antes de passarmos à sessão, gostaria muito brevemente de vos descrever um pouco do que é esta iniciativa do Colégio de Estudos Globais. Bom, é algo que começámos aqui no SES, há cerca de dois anos, é uma iniciativa que se organiza em três sessões anuais em torno de obra de um investigador ou investigadora convidado, investigadora de renome internacional, que consideramos ter obra com particular relevância para pensar grandes questões sociais, questões sociais contemporâneas, com enfoque no sul global, nas relações sul-norte, com obras que constroem também perspectivas críticas para pensar a sociedade, num espírito de construção de saberes não eurocêntricos, portanto, obras dialogantes com aquilo que fazemos no SES. É um momento de debate e reflexão académica, mas também de diálogo com o público mais alargado e, portanto, dentro daquilo que é também a missão do SES, o nosso objetivo é estimular a circulação de conhecimento e o debate crítico na sociedade. Então, o Colégio de Estudos Globais tem dois momentos, um deles é o momento da lição ou da palestra dada pelo nosso ou nossa convidada, que é o que teremos hoje, palestra seguida de um debate com o público e temos depois um segundo momento que é um diálogo informal entre o convidado, convidada e outros investigadores de especial mérito também que nós convidamos, neste caso será o professor Boaventura de Sousa Santos, sendo que este diálogo depois é seguido de apresentações científicas dentro da área de problemas da obra em discussão, para termos também os comentários da pessoa convidada. E, portanto, assim faremos também, hoje temos a lição daqui a uma semana, dia 29 de outubro, portanto, quinta-feira pelas duas horas de Portugal, teremos o segundo momento desta edição do Colégio de Estudos Globais. Bom, dadas as circunstâncias que vivemos, esta sessão decorre em videoconferência, não é este obviamente o formato ideal, aquele que gostaríamos, tínhamos pensado e tínhamos gostado muito de ter a presença do professor Gessé no SES, em Coimbra, mas queremos que, mesmo neste formato, podemos desde já iniciar e desenvolver uma reflexão que esperamos também que possa ter uma continuidade. Antes de passar a palavra, então, ao professor António Sousa Ribeiro, eu queria apenas dar uma indicação prática sobre o modo como vamos organizar o debate. Pareceu-nos que é impossível, pouco viável, recolher questões através do sistema da mão virtual e, portanto, optámos por recolher questões colocadas no chat, portanto, no bate-papo, não é, da caixa do Zoom. Vamos recolher as questões em blocos de três, vamos organizá-las de modo a não haver repetições e vamos encaminhá-las ao professor Gessé até o limite do tempo disponível. Portanto, a sessão no seu conjunto terá duas horas, uma hora para a palestra e uma hora para o debate. Quero agradecer a todos e todas que permitiram a organização desta edição, do Colégio de Estudos Globais, a todo o staff do SEAS, uma palavra também ao colega Miguel Bandeira Jerónimo, que contribuiu para a organização desta sessão e passo a palavra ao professor António de Sousa Ribeiro. Muito obrigado, Tiago. Boa tarde a todos e a todas. Uma saudação muito especial, naturalmente, ao nosso convidado, o professor Gessé de Sousa. Estamos imensamente grátis, enfim, não era assim que tínhamos concebido esta sessão, que já se deveria ali a ter realizado noutro momento, mas, enfim, estamos a tentar, de alguma forma, e congratulo-me com esta edição, ou com o renovar do nosso Colégio de Estudos Globais, que é uma iniciativa de grande importância do SEAS, que já foi referida pelo Tiago, e que, enfim, esteve, de certa maneira, como tantas outras coisas, paralisada, e agora, enfim, tentamos, dentro do possível, retomar o curso das nossas atividades, e não poderíamos fazê-lo melhor do que com um convidado tão distinto como o professor Gessé de Sousa. Irei apresentá-lo muito brevemente, porque, naturalmente, não se juntaram 77 pessoas aqui para me ouvir, mas sim ao professor, mas diria que o professor Gessé de Sousa é professor da Universidade Federal do ABC, no Estado de São Paulo, um dos mais iminentes, embora também, possivelmente, um dos mais controversos sociólogos brasileiros da atualidade. O professor Gessé de Sousa tem uma formação cosmopolita, graduou-se no Universidade de Brasília, doutorou-se no Universidade de Heidelberg, na Alemanha, teve depois, neste dia, de pós-doutoramento na New School of Social Research, em Nova Iorque. Recentemente, no período de 2015-2016, foi presidente do Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, a IPEA, do qual se demitiu, enfim, cargo do qual se demitiu na sequência do golpe que levou à destituição da presidente Dilma Rousseff. Aliás, logo em 2016, publicou o livro com o título que fala por si, A Radiografia do Golpe, Entenda como e porquê você foi enganado. Um título, como eu dizia, fala por si, mas também que diz muito também do próprio estilo de intervenção científica e cívica e política do professor Gessé de Sousa. Este livro que eu citei é apenas um de mais de uma vintena de livros que foram sendo publicados ao longo dos anos pelo professor Gessé de Sousa e que me dispenso de enumerar em metade. Os seus temas nunca estão desligados da realidade brasileira. Na realidade, ou na verdade, podem ser vistos como contribuições inovadoras para o entendimento da complexidade, da enorme complexidade dessa mesma sociedade. Para citar o prefácio do seu último livro, que foi publicado em 2020 e que tem o título A Guerra contra o Brasil, como os Estados Unidos da América se uniram a uma organização criminosa para destruir o sonho brasileiro. E nesse mesmo prefácio, o professor Gessé de Sousa refere que aquilo que escreve neste livro, e não só, são, e cito, tentativas para compreender de modo alternativo e crítico tanto a história quanto a dinâmica da sociedade brasileira. Julgo não errar se disser que o princípio da indignação que transparece do título que eu citei há pouco e de outros passos que poderia citar, que esse princípio da indignação tem sido um dos principais princípios que fazem mover, que dão um impulso à pesquisa e à escrita do professor Gessé de Sousa. Compreender as desigualdades da sociedade brasileira, naturalmente não só desta, é uma preocupação central da sua extensa obra e dentro deste âmbito de questões, no âmbito deste tema das desigualdades, o racismo que na sua ótica, e isso é também muito claramente expresso logo no primeiro capítulo do livro que referi há pouco, constitui um mecanismo de produção da diferença e de produção da desigualdade que vai muito além do racismo racial, o racismo que constitui um tema fundamental das suas preocupações, e é esse o tema sobre o qual a professora Gessé de Sousa nos vai falar hoje. Eu lembro que o professor Gessé deu à sua intervenção hoje o título como o racismo cultural de classe e da raça criou o Brasil moderno. O professor Gessé, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e agora a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, professor Antônio Ribeiro, muitíssimo obrigado ao Tiago também, muitíssimo obrigado ao SES pelo gentil convite, me sinto muito honrado, fico muito contente de estar aqui, também admiro muito a obra e o trabalho do professor Boaventura, que pensa ambiciosamente, não relega ao centro do pensamento, a tarefa de refletir autonomamente sobre as questões, enfim, eu acho isso extremamente importante, não é isso que acontece normalmente em países periféricos, por exemplo, não é isso que acontece com o Brasil, o Brasil é um país dominado no pensamento pelos seus inimigos e é isso que faz, eu acho, a fragilidade tanto enfim, enfim, da história e da democracia brasileira, é um autor que muito me influenciou, vários autores me influenciaram, não me sinto seguidor de nenhum autor especificamente, eu uso como instrumento para as minhas próprias questões, mas um autor que me influenciou muito foi Max Weber e e Weber, eu acho que o princípio constitutivo da obra Weberiana é exatamente isso, ou seja, é a questão de que se você quer explorar alguém, se você quer oprimir alguém, se você quer humilhar alguém, você tem que convencê-lo que ele é em exterior, é isso que todas as construções ideológicas da história fizeram em todos os lugares, a gente não é uma abelha, a gente não é uma formiga, a gente não recebe o nosso comportamento, que é o que tem que ser esclarecido por um DNA, são sempre ideias que estão por trás do nosso comportamento, quer a gente tenha consciência disso ou não, normalmente não tem, são ideias que são naturalizadas, ideias que são corporificadas, a gente não tem consciência delas, mas elas dominam o nosso comportamento, ou seja, o pensamento está no corpo, como o Bourdieu, como o Wittgenstein, etc., perceberam, e essa é a forma mais sofisticada de se perceber a ciência social, tem que pensar sempre sobre o comportamento, as intenções, das quais o inferno está cheio, não é isso? As intenções, normalmente são legitimações para levar a vida que a gente já leva, não é um ponto de partida importante para a investigação social. E aí eu vou começar aqui com a tese provocante, não é? Claro, a gente vai debater, debatê-la depois, é que o mundo inteiro é montado sob uma farsa, não é? Ou seja, o mundo é montado para manipulação, isso é uma necessidade, porque se o mundo é injusto, ele é desigual, não é? Ele tem que ser montado, ele tem que ser construído como ideia, não é? Como uma ideia que vai enganar os outros, não é? Eu sei que é uma tese provocante, arriscada, mas eu acho que ela é completamente passiva de ser construída de um modo cujos argumentos sejam convincentes. A ideia que a gente tem do mundo é o quê? Normalmente. A gente pensa, normalmente, o racismo, por exemplo, racismo racial, não é? Olha, essa aqui é a doença que nós temos, não é? É o racismo, essa coisa horrível, e é, não é? Dá uma para parar. Mas aí a ideia, a ideia que se tem é, mas o resto todo é sadio, não é? É só isso aqui, não é? O mundo é doente só nesse tipo de manifestação, isso é uma mentira, não é? O mundo é todo doente, não é? Esse racismo que é racial, não é? Ele é construído também para as relações entre as classes, as relações entre os gêneros, as relações entre as culturas, ou seja, todas as mediações sociais estão amparadas sobre o que a gente pode chamar de racismo. Por que eu estou chamando isso de racismo? E não outra palavra? E não discriminação ou algum negócio assim, não é? Porque a forma da produção do racismo é uma só. a gramática moral, na qual, que a gente também não é consciente dela, não é? Mas ela domina o nosso comportamento. É fácil demonstrar como ela domina o nosso comportamento, não é? Essa gramática moral, ela é inconsciente, ela rege o nosso comportamento, não é? E eu acho que há o quê? Que há uma, obviamente a ciência dominante, não percebe isso, deveria perceber, não percebe, não percebe porque a ciência dominante, ela é racista, ela própria, não é? Mesmo os grandes teóricos críticos, não é? Tem uma limitação em perceber isso, mesmo Bourdieu, mesmo Habermas, mesmo Foucault, não percebem essa dobra cultural, que eu não estou aqui atacando a ciência enquanto tal, a ciência é o único meio, não é? Você tem que combater a ciência com os métodos da ciência, não é? E eu gostaria de fazer essa construção, não é? É teórica dessa ideia de que o racismo é universal, não é? Que ele abrange todas as dimensões de nossa vida. Por que eu digo isso? Olha, eu acho que o racismo, ele é montado, se a gente for pensar a expressão mais abstrata do racismo, antes que ele adquira concretude, né? Nas relações sociais, a gente vai pensar no ocidente, não é assim em outros lugares, mas é a leitura do ocidente que vai dominar e vai se expandir pelo mundo inteiro, obviamente a partir da expansão do capitalismo, não é? No ocidente, a gramática moral do ocidente, ela é montada pelo cristianismo, não é? E essa, e essa, e essa gramática moral vai estar baseada em quê? Ela vai estar baseada na oposição entre espírito e corpo, não é? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que todas as nossas avaliações, em qualquer domínio da vida, que se refira à virtude de um lado, algo que é superior, não é? E algo que é inferior e vulgário, etc, etc, está, a gente está sempre dentro da questão da oposição entre espírito e corpo, não é? Vamos pensar, vamos refletir, não é? Ou seja, todas as oposições, não é? Espírito e corpo, não é? Foi exatamente como no século IV, Santo Agostinho vai interpretar o caminho de salvação de todo cristão, a partir da noção da virtude platônica, não é? Ou seja, na religiosidade cristã, não é? A salvação, não é? Ou seja, a vida eterna, não é? Vai ser percebida o caminho da salvação, que é o tema mais importante, porque se trata de quê? Da forma como a doutrina vai influenciar o comportamento, já que a gente não é formiga, abelha, não é isso? Ela vai ter que informar, vai ser uma ideia ligada ao interesse ideal, uma ideia, ou seja, a doutrina religiosa, como ela vai interpretar o mundo, ligada ao interesse ideal, ideal da salvação, não é? Que vai, o quê? Que vai durante milênios, séculos, etc., né? É levando o comportamento, né? De todas as pessoas sob a égide desse sistema em uma dada direção específica e nenhuma outra, não é? Que essa direção vai ser o quê? Vai ser o espírito pensado inicialmente no contexto religioso como caminho para Deus, não é? Que tem que ser controlar, tem que controlar o corpo, tá? E as suas paixões insaciáveis, o sexo e a agressividade, acima de tudo, as duas grandes paixões humanas, não é? Então, o espírito deve controlar o corpo, controlar os nossos instintos, né? Que nos enlouquecem, etc., na leitura platônica, etc., isso vai ser assimilado pelo cristianismo com a, com a base, né? uma gramática moral que vai, né? Portanto, dominar todas as nossas avaliações, não é? A gente pensa que a gente, né? Quer dizer, na vida, né? No senso comum, a gente pensa, não, os indivíduos avaliam, criam ideias, bobagem, né? Isso tudo é montado socialmente. A gente só pensa e só avalia dentro desse contexto muito específico, né? Obviamente, essa mensagem, essa mensagem religiosa, ela vai ser secularizada, né? O protestantismo vai radicalizar ainda mais essa mesma mensagem, né? E com a expansão do capitalismo, isso vai ser extremamente importante para o nosso tema, né? A expansão do capitalismo vai ter esse espírito, ou seja, o espírito da oposição, da gramática moral, baseada na oposição do espírito-corpo, como, né? A alma, o espírito que vai habitar todas as instituições que o capitalismo vai exportar para o mundo inteiro, ou seja, todas as escolas, todas as burocracias, todas as prisões, todas as fábricas, né? Ou seja, todas as instituições do capitalismo, né? Vão estar, vão funcionar para produzir esse protestante, ou seja, esse ser disciplinado, autocontrolado e com pensamento prospectivo. É isso que o protestantismo faz, né? Você não precisa ser mais protestante, né? Você precisa ir mais para a igreja, ouviu, porque você já é protestante, porque a sua família vai montar você como ser disciplinado, né? Quer dizer, que vai ter o tempo de comer, o tempo de estudo, a escola vai aprofundar esse processo de disciplinarização, autocontrole, e pensamento prospectivo, ou seja, futuro como mais importante do que o presente, né? Implicando a renúncia do gozo imediato em nome de uma, em nome de uma, enfim, de um bem futuro, etc. Essas são as características importantes, né? Isso eu digo desse modo, por quê? Porque toda ciência ocidental, eu sei que eu estou sendo provocativo, mas enfim, é como eu acho que a gente deve ser, a gente deve provocar, né? E tal, aí eu aprendo, se não for isso, se alguém me mostrar, eu aprendo, né? Toda ciência ocidental é montada nessa farsa, né? Na farsa do culturalismo, né? Max Weber é um autor fundamental nisso, né? Ou seja, Max Weber vai ser o autor que vai legitimar, né? A, por exemplo, é o imperialismo americano, ou seja, a teoria da modernização, a teoria da globalização, etc. Está baseada em que? Na percepção dos Estados Unidos que é uma terra do protestante assético, como se ele existisse hoje, o que é ridículo, né? Eu duvido que alguém encontre um protestante assético nos Estados Unidos. Mas todos os livros falam disso. Pegue Tautas Passos, pegue Bela, pegue Huntington, etc. Todo mundo fala nessa bobagem, né? É como se seguisse isso, né? A interpretação de Weber disso é completamente distinta, né? O protestantismo é um mediador evanescente do capitalismo, né? Por quê? Ele necessariamente morre. Por que ele necessariamente morre? Porque a religiosidade precisa da tensão ética entre a mensagem religiosa e o mundo, né? Quando a mensagem se realiza no mundo, que é exatamente isso que o protestantismo faz, ao interpretar o mundo como o universo externo que deve ser moldado pela ação humana, que é isso que vai dar a salvação, né? Ou seja, a noção do sinal divino, de aumentar a glória divina, etc., etc., como esse terra. E aí você vai precisar de ciência, por exemplo. Para controlar o mundo, você precisa da ciência. Então, o encantamento, a magia típica do sentimento religioso, ele é secundarizado pela própria ação de dominação do mundo exterior, que é o racionalismo que está por trás da ética protestante. Então, a ética protestante necessariamente morre. Até porque, para você controlar o mundo externo, você tem que aprender esse mundo externo como um feixe de relações empíricas, ou seja, como ciência. Então, a ciência é exigida como substitutiva da própria religião. Então, essa leitura superficial de Zeres elimina a percepção exatamente de que o protestantismo, ao eliminar a tensão, ele se realiza, ele se transforma depois em utilitarismo, ou seja, Deus deixa de ser a referência ética, passa a ser a comunidade e o bem comum. E a terceira fase é, depois, todo mundo vira consumidor hedonista. Óbvio, essa é a contradição de todo o assetismo. Você consegue muito dinheiro pela acumulação, eventualmente você e o seu filho não, mas o seu neto depois vai querer gastar esse dinheiro. E depois, a própria história americana foi montada nisso para transformar o trabalhador americano, que antes era rebelde, etc., em consumidor, de cidadão para consumidor. Então, o plano da própria elite americana. Então, no mundo que tem só consumidores hedonistas, mais a legitimação desse mundo. É como se não fosse isso. É como se fosse os Estados Unidos tivessem essa mesma cultura, que vai lhe dar mais honestidade. Veja os temas. Honestidade, inteligência, beleza. Ou seja, a definição secular do espírito, como Kant montou na sua arquitetória. Inteligência, moralidade, estética. E a moralidade e o centro. Então, se você quer humilhar alguém, você usa a moral. Não é só o branco e o negro. Homem e mulher é a mesma coisa. O homem representa o espírito? Por mais louco que isso seja, eu também concordo. É completamente maluco. Mas é isso que está na cabeça dos homens e das mulheres. Se não tivesse, das 500 maiores empresas do mundo, 492 não seriam comandadas por homens. Óbvio. Não é isso? Então, falta... Quer dizer, a habilidade do comando, moralidade distanciada, etc., etc. A mesma coisa com as classes. As classes superiores são as classes do espírito, do conhecimento. As classes inferiores são do corpo, brutalizadas, animalizadas, do trabalho manual, etc. As culturas supostamente superiores são do espírito. As que supostamente superiores são do corpo, do afeto, do personalismo, da corrupção, etc., etc. Ou seja, então, a gramática na qual a gente está envolvido é uma só. E ela é racista. Ela é racista por quê? Porque ela separa gente de primeira qualidade, que é do espírito. Não é isso? Ou seja, que é uma espécie de caminho para o divino. E os animalizados. Ou seja, você põe gente de primeira categoria e gente de segunda categoria. Gente que é animalizada, que é animal, que você pode explorar, que você pode humilhar, que legitima a inferioreidade. Nada disso é refletido. Nada disso é refletido. Mas isso baseia pré-reflexivamente as nossas avaliações, etc. Isso eu acho que é extremamente importante, porque senão a gente não pode conversar sobre coisa nenhuma. O mundo inteiro está baseado nessa mentira. Mentira de que não existe isso. Isso obviamente existe. Ou seja, existe uma moralidade pré-reflexiva que condiciona o comportamento meu e de cada um de vocês e do resto dos seres humanos. E ela é essa. Por conta disso, então, é um absurdo a gente dizer que o único tipo de racismo é o racismo raça racial. Até porque a gente não compreenderia, inclusive, quando esse racismo raça racial é substituído por outras formas para ser racista racialmente, dizendo que não é. Como, por exemplo, com o tema da corrupção no Brasil. da classe média branca brasileira e da elite brasileira. E aí eu queria começar um pouco com isso. Ou seja, como esse... Porque aí eu não estou falando de Brasil. Aliás, eu odeio essa história de estudos de área. Isso não existe. Isso é racista em si. É como se houvesse uma humanidade universal, que aí é europeia, oriental e americana, e depois histórias particularizadas, que é exatamente a mesma oposição, espelho do corpo, no fundo, que é como se fosse um planeta. O Brasil fosse um planeta, desde amarelo. É uma ideia absurda, ridícula até. Embora todos os intércitos, com exceção, antes de mim, de Florestan, mas todos os outros, todos os outros, na sua totalidade, partem da ideia de um Brasil particularizado, como se fosse um planeta verde e amarelo, a partir de um falseamento da história portuguesa e da continuidade da relação Portugal-Brasil. Ou seja, inclusive porque todo o racismo está montado a partir disso. Como se essa corrupção viesse de Portugal medieval, como diz Raimundo Fauro, que é o historiador mais importante do Brasil sob qualquer critério ou objetivo. Ele constrói essa ideia. Era dela que eu gostaria de partir para que a gente pudesse enfrentar os outros temas. Ou seja, como o Brasil é montado culturalmente, o seu mito nacional, porque a ciência, nós próprios intelectuais, não sabemos, não damos bola para a importância real da ciência. A ciência é extremamente importante. A gente acha que ela fica dentro da universidade ou fica dentro de um estante de livro. Não é assim. A ciência é a leistimação. Ela é a herda da religião. É o poder de decidir o que é verdadeiro e falso. E quem decide o que é verdadeiro e falso decide uma coisa que é muito mais importante ainda, que é o que é certo e o que é errado. Então, a leitura científica é a leitura mais abstrata, mais prestigiosa do racismo. E eu queria começar com ela por conta disso. Vejamos. Como é que o Brasil foi construído? Como ele foi percebido? Ele foi percebido por seguinte. Vêm os portugueses que são ladrões desde sempre. Portugal é corrupto. Isso vem desde 1381, quando Portugal consegue se centralizar, montar o Estado, etc. Isso tudo é montado para quê, pessoal? Desde sempre. Para quê? Portugal, Brasil, o racismo animal, e já montar uma história em Inglaterra e Estados Unidos como se fosse a coisa dos divinos. Como é que você vai montar? Todas as teses são fraudes. Todas as teses são ridículas. Eu acho que está incrível, porque tem gente inteligente em todo lugar, mas ninguém tem pensado nisso antes. Por exemplo, que é um absurdo, é um lixo, é uma imbecilidade. Eu acho que a gente tem que falar isso. Por quê? Porque a ciência tem o prestígio, tem um caráter sagrado. Entende isso? E aí as pessoas começam a achar que você está lidando com vacas sagradas que não podem ser criticadas. E esses conceitos humilham. Esses conceitos desempregam. Esses conceitos roubam a inteligência de povos inteiros. Então a gente não tem que ter esse compromisso de fazer de contas que eles são sagrados. Tem que dizer a verdade. A verdade é que eles são ridículos. Por que dizer que existia corrupção em Portugal na Idade Média é uma ideia ridícula? É uma ideia ridícula. Porque você só pode pensar de corrupção em sentido moderno a partir de 1789, com a Revolução Francesa. É óbvio. Por quê? Porque antes disso você não tem a ideia, sequer a ideia. de bem público para ser roubado por um particular. Depois você não tem a ideia, não é pensável por ninguém a ideia de que esse patrimônio público pertence a um povo, a uma totalidade que exige a ideia que é também de 1789, 400 anos depois, não 500 ainda da proclamação do Estado português, portanto, da soberania popular. Você só tem corrupção em sentido moderno, com soberania popular, óbvio, senão você não tem sequer a ideia de bem público, que fosse a ser roubado por um particular. Essa ideia, portanto, ridícula, é uma fraude histórica, monumental. Ela não vale nada, ela é zero. Como é que você pode falar de corrupção num sentido, inclusive, que o tipo de privilégios da corte portuguesa era exatamente o mesmo da corte de Henrique VIII na Inglaterra. Era a mesma coisa, era normal, era exatamente assim que era montado em todos os países. A propriedade era, inclusive, em grande parte real, etc. Ele distribuía privilégios, ninguém achava isso anormal, sequer existia outra ideia sobre a relação política. Então, é uma fraude porque você joga para o passado algo que era impensável nessa era. Isso se baseia na forma como o Brasil é percebido. Essa ideia inaugura todo o mito nacional brasileiro, como ele foi montado pelos intelectuais, muito especialmente a partir de São Paulo. especialmente a partir de Sérgio Buarque de Holanda. Mas que aí vai ter Raimundo Paulo, Fernando Henrique Cardoso, Roberto Zamata. Quem vocês pensarem? Participa desse mesmo paradigma até hoje. Outra ideia. Veja como é ridículo tudo. Ou seja, esse povo de ladrão corrupto. por conta da herança portuguesa. Vai ser ladrão, mas não em todo lugar. Olha que coisa legal isso. Bonito isso. Ou seja, não vai ser ladrão no mercado. Olha que coisa. Lindo, né? E as pessoas dizem isso como se fosse uma teoria crítica. Não, olha bem, o povo inteiro é ladrão. A gente só vai roubar mesmo na política e no Estado. Lindo isso, né? E as pessoas engoliram isso. Duzes milhões de pessoas. Entende isso? Uma palhaçada delas. Entende? E aí você consegue com uma tacada o quê? Você consegue invisibilizar o real assalto e no caso brasileiro é de uma elite do saque. De uma elite de bandidos. A elite brasileira é bandida. Ou seja, qual é a história da elite brasileira? O agronegócio é assassinato de poceiros e o roubo de terra. Você pega um juiz como o Moro, não é isso? Que ele vai assinar o que você mandar. Depois você dá um troco lá na conta dele, etc. Ou então emprega um parente, etc. Essa é a história. Entende? E aí você invisibiliza o poder real, que é o grande tema do poder, ele ser invisibilizado. Qual é o principal dispositivo do poder? Se tornar invisível. Você pode criar um bode expiatório, que vai levar todas as culpas. E esse e o autor fica invisível. Por exemplo, mesmo a Lava Jato, a roubalheira, claro, eu não estou aqui para dizer que não existe roubalheira na política. É óbvio que existe. A política foi montada para ser comprada pelo mercado. Claro, não é isso? Agora, o que se rouba na política é um grão de areia, literalmente, do que o mercado rouba. De forma legal e ilegal. legal, entre aspas, você tem 400 de deputados, você tem uma dívida pública que é uma mentira, ninguém nunca o dita, etc. Você rouba o povo inteiro com taxas de juros 11 vezes maiores do que na França, sem nenhuma razão racional para isso. Isso é roubo, isenção fiscal, etc. E roubo, e o roubo é ilegal mesmo, ou seja, sonegação de impostos, 520 bilhões em paraísos fiscais. E aí, o povo brasileiro presta atenção a quê? A 2 bilhões do roubo de 5 anos que a Lava Jato ou a 2. Entendeu? Então, o povo que é levado, porque dinheiro é quantidade, prestar atenção apenas no roubo, que é mil vezes, literalmente, não é retórico, mil vezes menor do que o roubo real aqui, que deixa efetivamente a sociedade pobre, é um povo que foi imbecilizado. Ele vai ficar olhando para o bode expiatório e jamais para quem efetivamente faz a... Isso é num sentido... Eu fiz um livro onde eu analiso esses caras todos com muito cuidado, com muito detalhe. Eu entro dentro da teoria deles primeiro para depois criticar. Eu não faço uma crítica como eu estou fazendo agora, etc., obviamente, no livro A tolice da inteligência brasileira, que é exatamente uma crítica a esse tipo de paradigma. Como foi que isso começou? A gênese disso vai esclarecer muito sobre o Brasil moderno. Isso começa na década de 30. O que estava acontecendo na década de 30 no Brasil? Ora, veio Getúlio Vargas para o poder. Ou seja, toda a elite que vinha desde a escravidão. Ah, sim, tem isso também. O Brasil vem supostamente de Portugal, mas Portugal não teve escravidão no sentido como nós tivemos. Você teve aí escravos, etc., mas isso não era, isso era 100% em algumas cidades, era passado, era passado, não foi a forma como toda a sociedade que foi montada. A escravidão nunca foi um tema. Olha que coisa incrível isso. Nunca foi percebida como o ano zero da sociedade brasileira, que é obviamente o caso, é a instituição. Essa ideia do senso comum, dessa cultura que vem aí pela nuvem, que cai como uma chuva, é um negócio absurdo. Isso é pré-científico, isso é pré-totalógico do fundo. São as instituições que nos montam. Enfim, voltando aqui a Getúlio Vargas. Getúlio queria o quê? Industrialização, queria inclusão popular. Daí ele ter usado as ideias de Gilberto Freire. Obviamente, eu sei da ambiguidade de Gilberto Freire. Só que Gilberto Freire, com toda a ambiguidade dele, é menos, bem menos, ideológico do que o pensamento brasileiro que é construído depois para se opor a ele, tirando onda que é crítica social. Eu me explico. Getúlio Vargas vai usar a ideia do mestiço é bom, de Freire, ou seja, o povo brasileiro é mestiço e negro. Não tem problema nenhum, é isso aí, é o nosso povo, vamos incluir, vamos dar trabalho a ele. essa foi a mensagem de Getúlio Vargas, valorizando o samba, etc., para falar, ou seja, somos isso aqui. Essa ideia, obviamente, não foi forte o bastante para que o Brasil se tornasse uma democracia racial, mas foi forte o bastante para se eliminar o racismo aberto entre nós, quer dizer, até Bolsonaro chegar. mas se eliminou nessa época o racismo aberto, a ofensa racista, etc., etc., o afeto racista continua lá, vivo, mas ele não pode se expressar mais enquanto tal. O que foi que esses pensadores brasileiros, todos eles ligados à elite, defendendo os interesses elitistas, fazendo de conta que estavam construindo uma teoria crítica, o que fez com que essa concepção de Brasil dominasse a cabeça não só de toda a direita, mas de toda a esquerda, quer dizer, toda a burrice da esquerda brasileira que sempre leva na cabeça e termina em golpes de Estado, tem a ver com esse colonialismo mental das teorias de direita sobre a esquerda, como a gente pode ver em breve. O que é que esse pessoal vai construir? se monta no Brasil, a partir da República, entre 1890, depois da abolição formal da escravatura, um processo de importação de europeu branco. A maior parte é italiano, 2 milhões e 200 mil italianos, a segunda maior parte portuguesa vai ser o quê? Vai ser brancos em São Paulo, vai ser italianos de São Paulo e Sul, portugueses no Rio de Janeiro e nas capitais nordestinas, e aí também espanhol, etc, para parar. Brancos, 6 milhões ao todo, entre 1890 e 1930. Essa classe vem e assume rapidamente a classe média que está sendo criada pelo processo de industrialização. Ela é toda branca, ela se sente europeia, ela acha um povinho, uma coisa feia, mestiço, preto, etc, essa coisinha nojenta e tal. Ela pensa que continua europeu. e essa elite que é mínima entre nós são 200 mil pessoas que têm toda a propriedade. Passa a existir a partir daí o quê? Um bloco antipopular, antipopular construído por esses que não chegam a 20% de classe média branca, extremamente importante isso. Essa classe média é branca. E a e a elite. Quais são os interesses que as unem? Ora, a elite rouba o quê? Ela rouba o orçamento público. Ou seja, o orçamento público é pago pelo pobre. Ela retira hoje em termos de dívida pública, não sei o quê e tal, para parar. Antes era a isenção fiscal, eram outras faltatruas, mas o que a elite rouba é o orçamento público. E ela quer esse orçamento público para ela. É isso. Esse é o problema da da elite. Não é isso? Se você tem uma política de integração popular, você vai ter que usar o menos 20%, 25% desse orçamento para integrar a cobre. Isso a elite não quer. Ela quer 100% do roubo para ela, que é exatamente o que está acontecendo antes sobre o Bolsonaro. A classe média branca se reproduz como classe social, que é uma bobagem se pensar em classe social como renda, isso não explica nada. só pode ser compreendida como reprodução de privilégios positivos ou negativos pela socialização familiar, escolar, etc. É isso que é classe. A renda é um mero epifenômeno que vai vir depois, a partir da reprodução desses privilégios, e o privilégio que é reproduzido pela classe média real é o capital cultural. Ou seja, é o que se recebe de graça na família, amor à leitura, capacidade de concentração, estímulo para o estudo, estímulo para a língua estrangeira, etc. Isso é fundamental. Sem isso, você não chega com campeão aos cinco anos da escola, ou seja, com todas as possibilidades de sucesso escolar. Essa classe média branca queria o quê? Garantir a ausência de competição para os seus privilégios educacionais, que é o que dá acesso a todos os empregos que têm bons salários, reconhecimento, prestígio, etc. Esse é o bloco que foi montado e foi servado e montado racisticamente por quê? Quer dizer, aqui eu estou sempre ligando classe e raça. O racismo é sempre de classe e raça. Num país como o Brasil, assim como nos Estados Unidos, as classes têm uma cor. A classe média é inteiramente branca. Os muito pobres são 90% negros. Ou seja, a ralé, o que eu chamo ralé provocativamente. Ou seja, o povo vai ser montado para ser estímulo para a escola, não vai ter conhecimento incorporado, não vai poder ser explorado racionalmente pelo mercado competitivo capitalista. Então, ele vai vender a sua energia muscular. Ele vai sair da escola como analfabeto funcional, não é isso? Porque não temos estímulos para a escola. E o pessoal vai fazer a mesma coisa que os antigos escravos já faziam. Vai ser faxineira, vai ser empregada doméstica, vai ficar andando numa bicicleta 14 horas para entregar a pizza quentinha na casa do Bacana. Exatamente o que os escravos já faziam. Essa é uma classe de escravos. 40% da população brasileira. Explorado como os escravos eram. Expulsos, isso é um projeto. Isso é um projeto político. O projeto político não precisa estar articulado. Os que são articulados normalmente é mentira. projeto político é aquilo que vai se impondo por escolhas quadrianas, etc. E a escolha dessa elite, dessa classe média, vai ser jogada no lixo. 70 milhões de pessoas, enquanto a Alemanha usa todo o dinheiro dela para integrar 17 milhões de alemães. O Brasil joga 70 milhões no lixo. Não é isso? Para não... Isso tem a ver com o racismo também. Qual foi a mensagem que foi montada? porque é isso que tem que ser percebido. É a ideia. A ideia que vai convencer, que vai aglutinar comportamentos, vai produzir solidariedades, etc. Afetos e tal. Então, é ela que a gente tem que compreender primeiro. Que ideia vai ser essa que vai ser construída para oprimir mestiços, negros e pobres sem tocar em raça? Sem tocar em raça? Moralizando o racismo, transformando canalha racista num campeão da moralidade. Como é que você consegue isso? Ora, você pega essa ideia de que o povo brasileiro é um povo animalizado, ou seja, ele vai ser o contrário do americano, se o americano é inteligência, moralidade. Quando eu falo de moralidade em americano, eu fico aqui torcendo para que o teto não caia. Um capitalismo completamente montado em fraude, não é isso? Uma política comprada por cinco bilionários, não é isso? E esse país é quem dá lição de moralidade e corrupção para os outros. o povo brasileiro vai ser montado com burro, preguiçoso e ladrão pela herança portuguesa. Imagina, eu sempre digo, Portugal é um país lindo, não tem nada a ver com a bagunça que a gente montou aqui, mas foi um tema que a elite utilizou para que? Para estigmatizar o povo, criminalizar o povo. E aí, esse povo vai ser, por exemplo, pré-moderno, personalista, etc. No fundo, todas as ideias são ridículas. A ideia, inclusive, do personalismo luso-brasileiro, não, é um povo afetivo e tal, ou seja, então, não é impessoal, não obedece a lei impessoal. São relações pessoais que são as mais importantes. Eu gostaria de saber, porque eu morei muito tempo, 15 anos, em países protestantes. Eu queria saber qual é o país onde vocês encontraram qualquer tipo de privilégio fático que não seja construído a partir de relações pessoais. Quer dizer, a burrice vai ao ponto não só de você criar uma ideia vira-lata, um mito vira-lata para o seu próprio povo, para roubar sua autoestima, roubar sua autoconfiança. Você tem que idealizar os outros. Você tem que achar que na Suécia ou nos Estados Unidos não existe gente humana. Os afetos não são a energia principal. É isso que você obedece uma lei abstrata. Todos os intelectuais brasileiros são montados e construídos sobre essa ideia absurda. E os brasileiros também. Quando as mulheres brasileiras querem ter um filho e ser inseminadas artificialmente, elas compram o SEMEN número 19, que é o americano, louro, grande, alto, não sei o que, para ter um filho inteligente, honesto, finalmente. Vejam como é essas ideias. Saem da ciência, a partir da ciência e das universidades, vão montar todas as elites, não fica na ciência e nas elites, isso vai para a imprensa, a imprensa não, ninguém na imprensa constrói ideia nenhuma, sempre retira de intelectuais, depois isso vai para os cinemas e essas ideias vão entrar no nosso inconsciente coletivo a partir de atores e atrizes bonitos, charmosos, etc. Vai nos dominar pelo desejo, etc. Ou seja, toda uma construção fabricada para retirar a autoestima, para retirar a confiança. e a ideia vai ser de que esse povo inteiro, como é ladrão, como é corrupto, vai eleger sempre ladrão e corrupto. Então, seus representantes, você já corta de início a força moral da própria ideia de soberania popular. Como é esse povinho de pouca escolaridade, burrinho, preguiçoso e ladrão, só vota em ladrão, então você já dependendo da escandalização da imprensa, que é dessa mesma elite, a boca dessa elite, é isso que a imprensa é, escandaliza, joga essa classe média branca nas ruas como povo dessa elite, que vai ser construída em São Paulo também, a ideia de que São Paulo não faz parte dessa herança portuguesa absurda. São Paulo não. São Paulo é Massachusetts. o pessoal vai construir a partir da ideia do Bandeirantes a ideia de que o paulista é um pioneiro e que o neo-brasileiro vai ser acoplado a isso, vai ser o que? Europeu chegando na terra do empreendedorismo americano, que vai simbolizar o mercado e o resto é o povinho, mestiço, negro, pobre e tal, que é então luso-brasileiro, burro, preguiçoso e ladrão. Ou seja, você cria o quê? Sem precisar tocar na raça. Como eu digo isso? Que isso é a leitura do comportamento. Porque se a gente for pensar nas intenções, o inferno está cheio. Agora, quando foi que a classe média saiu às ruas? Para dar apoio popular, entre aspas, a golpes de Estado. Anos 50, com Getúlio Vargas, quando ele estava pretendendo um esquema de integração. E integrar classes mestiças, negros, pobres, etc. A classe média já sai. E tem o Carlo Lacerda vai ser o moro da época, toda a imprensa vai montar, vai escandalizar. Esses casos de corrupção, como eles estão montados dentro de uma cultura que todos aceitam, não precisam chegar no poder judiciário. Quem decide é a imprensa. Te escandaliza. Te escandaliza, chama o povo à rua. E aí você vai ter isso acontecendo. Getúlio Vargas, Jango, e aí você tem a ditadura militar, Jango só prometeu que ia incluir. E Lula e Dilma. Fora as vezes em que, efetivamente, a classe média branca saiu dizendo que era por razões moralistas e não por racismo, e não por ódio iníquo, etc. E aí a gente pode usar as armas da própria ciência social, a gente não tem um microscópio para pôr ali o micro-ódio, mas a gente pode usar, por exemplo, a categoria da possibilidade objetiva de Max Weber. A gente pode comparar eventos da mesma significação e inquirir sobre as consequências dela a partir das motivações que são aparentemente lidadas. Por exemplo, saíram milhões da rua, por exemplo, em São Paulo, um milhão e meio saiu a rua, a Avenida Paulista ficou cheia, etc. Todo mundo branquinho, bem vestido, mais de 20 salários mínimos, etc., gritando histericamente contra a corrupção. Aí a gente tem, em 2017, o caso de Temer e de Aécio, onde foram gravados, eu vi a voz dos caras, comentando, olha, manda aí 500 mil, 2 milhões, que eu ajeito aquele negócio para você. Aécio até dizia, manda isso e tal, que aí, eventualmente, manda por fulano de tal, porque se houver alguma complicação, a gente mata. Esse foi o papo. Ou seja, porque eu digo que é da mesma significação. Dois grandes líderes das classes populares, dois grandes líderes da elite, o ex-candidato a presidente e o outro presidente. Num caso, milhões saíram à rua. Milhões. Nesse outro caso, não foram centenas de milhões, não foram dezenas de milhões, não foram milhares, não foram centenas, não foi ninguém. Ninguém saiu à rua. Zero. Quando a elite rouba, não tem problema. Então, não é a corrupção. Certo? É ou não é? Então, não é a corrupção. Se não é a corrupção, o que é? Se a gente analisa o comportamento, não as intenções, que é bobagem, comportamento, é só isso que importa. Isso é ciência social, sofisticada. Comportamento. O resto é bobagem. A intenção serve para você ver como as pessoas se auto-enganam e como se produz o auto-engano. O que importa, na realidade, é o comportamento. E o comportamento dessas pessoas só entra, ou seja, só acontece quando está em jogo processos de inclusão de massa no Brasil. É aí que a classe média sai à rua. Entende? Então, esse moralismo todo brasileiro é uma mentira, óbvio. Entende? E ela serve para quê? Serve para ser racista, impedir mestizos, o negro não pode entrar na universidade. Lula caiu por conta disso. Para a classe média, para a elite, foi porque quis cortar o juros da dívida atua. Mas para a classe média, foi porque ele queria botar mestizos e negro nas universidades. E para a classe média branca brasileira, negro na universidade é para cortar grama e limpar o banheiro. Ele não pode ser estudante. Ele não pode muito menos ser professor. Entende? Quer dizer, então, todo esse tema da moralidade, a forma como a elite manipula a classe média como a sua tropa de choque que monta essa ideia do bloco antipopular. Todas as vezes em que se tem qualquer processo de inclusão mínima que seja das massas mestiças, negras e pobres que nós temos aqui. É aí que a gente tem essa entrada do moralismo. Isso é extremamente importante para o nosso tema do racismo e daqui a pouco eu encerro para que a gente possa conversar muito sobre isso. Ora, se a gente inteira o racismo apenas racialmente, como inclusive é a discussão no Brasil, que é muito rasa por conta disso, quando ele se transforma em outra coisa que tem a ver com o mesmo racismo que a gente disse antes. porque esse sistema da moralidade é o principal. Se você quer convencer alguém da sua própria inferioridade dentro da gramática moral que atua no Ocidente, você tem que usar a moralidade. Quer dizer, alguém que não é tão inteligente ou que não é tão bonito não é o tema principal, mas alguém que não é confiável, alguém que não é honesto. Esse é o ponto que destrói pessoas. esse foi o tema. Do mesmo modo que os Estados Unidos montaram uma teoria que não foi criticada por nenhum grande pensador, nenhum grande pensador desse culturalismo, ou seja, de que Estados Unidos, especialmente, mas Europa ocidental, mas especialmente Estados Unidos, representam uma cultura, valorativa, superior, mais moral, etc., mais honesta, etc., o que é um absurdo se dizer isso. Basta ver o capitalismo financeiro americano que vive da sotonegação de impostos, paraíso fiscal e lavagem de dinheiro sujo. Isso é o fato. Mas é utilizado o quê? No caso da Lava Jato foi usado uma lei americana de anticorrupção em outro país. Os caras diziam não, estamos ajudando aqui no combate, ou seja, é o grande tema. E internamente foi utilizado o quê? Pelas elites colonizadas brasileiras, porque aqui não é uma coisa Estados Unidos e Brasil. É elite americana que testa primeiro contra o próprio povo. Entende? Como é que você transforma cidadão em consumidor, como é que você divide as classes populares, como é que você cria guerras contra o crime, no fundo, que é um apelo racista, claro, porque você construiu o negro como o criminoso, etc. É contra o próprio povo. Agora, essa mesma leitura vai se acoplar com uma leitura que as elites colonizadas no mundo todo, o caso brasileiro é um caso que ilustra isso extremamente bem, mas isso obviamente é um fenômeno mundial, que vai permitir que essa classe dos países colonizados, das classes dirigentes dos países colonizados possam oprimir com as mesmas ideias, os mesmos valores do seu próprio povo. Substituindo, inclusive, quando isso lhes convém, o próprio referente racial e de classe. Então, você diz que é só por razões morais, etc. É a sua própria grandeza moral. Você moraliza o racista. Olha, eu sou aqui, eu não sou racista, eu não sou, porque o racista na nossa cultura cristã é o canalha. É o canalha. No cristianismo, o cara que humilha o frágil e o vulnerável é o último dos homens. Ou a última das mulheres. Não é isso? Mas você transforma esse cara, esse canalha, no campeão da moralidade. Qual é o canalha racista que não quer se ver como campeão da moralidade? que é o que Bolsonaro está fazendo agora, junto com as duas bandeiras do Bolsonaro foram exatamente essa, combate à corrupção, ou seja, essa ideia é a única ideia da classe predominante brasileira. Nos últimos 100 anos não tem nenhum outro discurso, é só esse. Claro, não tem nenhum projeto para o país, não tem nenhuma fração industrial, o que a gente tem aqui sempre é uma elite agrária que vende em euro e dólar, não tem nenhum interesse no restante do país, recebe moedas estrangeiras, se o país estiver mal ele pode comprar barato ainda, a desgraça, não é isso? E a elite financeira que é do saque de curto prazo, você não tem uma elite industrial que pode pensar a longo prazo e pode incluir os interesses de outras classes mesmo, a gente tem uma elite do saque, que reproduz isso, ou seja, é o saque internacional, antes de tudo americano, mas ele é internacional, se acopla a essa forma da gente perceber a política, rapidamente sobre o que está acontecendo agora, esse elemento moralista é levado por Bolsonaro também para as classes populares, para criar uma cunha e dividir as classes populares, ou seja, é exatamente o que os evangélicos fazem, quando mulheres contra os homens, Edir Macedo diz que a mulher não deve ir para a universidade, não pode ter mais estudo do que o homem, etc, coisas desse tipo, obviamente, você está montando o que aí? Uma guerra entre homens e mulheres, nenhum ser humano aceita esse tipo de coisa, pode aceitar é da boca para fora, mas aí vai sabotar o marido, vai sabotar a família, a outra forma é jogar o branco e o negro, tem uma guerra contra a criminalidade, todo mundo sabe que quem morre é a juventude negra, então o apoio para isso é racista também, ou seja, Bolsonaro conseguiu usar o racismo para além do racismo tradicional brasileiro, que é o racismo das classes superiores contra as classes superiores nesse sentido, do bloco antipopular, contra as classes populares e ele inocula esse veneno agora a partir da própria pregação evangélica, que é ambígua, etc, mas que hoje em dia está ligado a essa proposta fascista, ela está montada no poder paralelo miliciano, que ela ajuda a lavar o dinheiro nas suas igrejas, essa é a verdade, Bolsonaro é o chefe do bando, ele é o chefe, não sou eu que estou dizendo, é a carreira política dele, 20 anos elogiando milícia, elogiando assassinatos, esse é o cara aqui, e é o cara ligado a essa milícia, ou seja, a esse poder paralelo de policiais, etc, que vai se substituindo ao Estado, que está agora, e a partir dessas guerras, são guerras morais, ele não está dando nada a essas pessoas, mas está dizendo, olha, você é um homem viril, você é melhor do que o seu vizinho homossexual, ou você é branco, e aí você não é, entende? Então, você joga esse tema e atinge, como uma cunha, as próprias classes populares, eu queria ter falado menos, pessoal, peço até desculpas, você está me falando uma hora, está planejando se está lá, é 45, mas enfim, eu fico muito contente com o papo e com as discussões que possam vir. Muito obrigado, professora Gessé, pela sua magnífica apresentação, certo que todos aprendemos, muitíssimo, e é uma, no seu jeito controverso e gerador de reflexão, mas também de discussão e de pensamento, foi estimulante como sempre ouvi-lo e